Esse é um capso e nós vamos falar agora do incêndio na Amazônia, né? Os incêndios na Amazônia estão terríveis. Imagina acontecendo isso aqui, ó, na época do Bolsonaro. Uma nuvem encobrindo Manaus aqui, se você olhar, aqui tem várias declarações do pessoal de Manaus falando da nuvem que tá encobrindo a cidade, das queimadas lá na floresta, né? Mas agora, como diz o rapaz aqui, é o fogo do amor. Agora é o fogo do amor. O fogo do amor não tem problema. O fogo do amor não queima, né? Apesar de que tem um monte de gente sendo queimada e com tosse seca e garganta com problema lá em Manaus. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Infelizmente, a Greta Thunberg não sugeriu essa notícia, nem o Leonardo DiCaprio, nem o Mark Ruffalo. Nenhum deles lembrou de sugerir essa notícia, mas a gente lembra eles aqui desse problema no Brasil, que esses problemas ambientais acontecem principalmente na esquerda muito mais em governo de esquerda do que em governo de direita. Bom, eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, é isso daqui, alguns testemunhos aqui impressionantes do pessoal lá em Manaus vendo a fumaça. Olha só isso. Travei ontem e vou levar de novo. O pau está torando na alta. Deixa esses municípios. Olha lá. O pau está torando. Ele está falando justamente aqui da nuvem de fumaça que está vindo para Manaus e vem de novo. E ele coloca aqui, o fogo do amor está acabando com a Amazônia e a Globo está dormindo. Está todo mundo dormindo, meu amigo. Greta Thunberg, Mark Ruffalo. É o que eu falo para vocês. Esse negócio de pauta ambientalista não está nem aí para meio ambiente. Eles usam isso descaradamente para fazer política, para botar quem eles querem no lugar que eles querem, para derrubar ou para atacar quem eles querem. Não é para fazer, para proteger meio ambiente. Eles estão cagando para isso. A prova maior disso é essas copes que tem aí, que juntam um monte de gente indo de jatinho para lá, um monte de gente indo passear de avião nesses lugares para discutir como você pode viver a sua vida, como você vai comer carne ou não vai comer carne, como você vai poder usar seu carro ou não vai poder usar seu carro. Um absurdo. Com o Bolsonaro, meu amigo, uma nuvem dessa em cima de Manaus... Aqui, um incêndio aqui. Uma nuvem dessa em cima de Manaus... Nossa Senhora, o Jornal Nacional inteiro ia estar falando disso daí. Era só isso daí. Ia estar o Cristiano Ronaldo também falando, o Macron... Iam botar todo mundo da Beautiful People ambiental para falar desse troço. Ia ter campanha igual teve em 2019. Vocês lembram que absurdo? O pessoal falando... Não, que Bolsonaro está destruindo a Amazônia, que não sei o que é lá e coisa e tal. Botou o Lula. Está pior, cara. Tem mais queimada agora. Está queimando mais as coisas lá. E o que dá raiva é isso. O pessoal nem fala aqui. Aqui, ó. Isso aqui é outra visão da fumaça lá durante a noite. Olha só que absurdo. O pessoal fala que está recomendando o uso de máscara, não fazer atividade ao ar livre, fechar portas e janelas, porque é realmente complicada a situação lá. Ainda mostra aqui os medidores de poluição do ar lá em Manaus, que estão todos acima do limite, todos marcando grau muito alto de particulado na atmosfera. Olha só, cara, que absurdo isso, bicho. E isso é de muita queimada que está acontecendo na Amazônia. É o que eu falo para vocês. Essa pauta verde desse pessoal, meu amigo, não existe. Eles não estão nem aí para a Amazônia. Ai, o pulmão do mundo. Olha o pessoal mostrando o pulmão do mundo aqui. Vê se tem alguém reclamando. Mark Ruffalo, Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg, esses idiotas americanos e europeus aí, que só sabem ficar achando que tem moral para falar alguma coisa aqui do Brasil. Filho de uma puta esse pessoal. Aqui, olha aqui, outra imagem lá de Manaus, tudo cheio de nuvem, tudo cheio de fumaça. Das queimadas. Isso aqui é fumaça de queimada. Isso aqui não é chuva, não é neblina, nada disso não. É fumaça de queimada ali na Amazônia. Impressionante a quantidade aqui. Manaus continua tomada pela irritante e irrespirável fumaça oriunda das queimadas e incêndios ilegais que acontecem na região metropolitana e nos municípios do Amazonas. As queimadas estão acontecendo desde julho desse ano. Pelo visto, nenhuma ação preventiva ou corretiva por parte do governo do Amazonas, muito menos pelo governo federal. Cadê o Ministério Público Federal? O estadual? Cadê as ONG? Cadê a Beautiful People aí? O pessoal famoso para reclamar da Amazônia queimando? O pessoal está quase morrendo, sufocado, dentro do, entre aspas, pulmão do mundo e o pessoal caladinho, ninguém fala nada. Por quê? Porque não é o objetivo. Eles não querem tirar o Lula, eles queriam tirar o Bolsonaro. O Bolsonaro eles queriam tirar. Aí fizeram aquele escarcel danado, moveram mundos e fundos para criticar Bolsonaro. O Lula não, nós vamos ficar quietinhos, deixa queimar, normal, todo ano tem, coisa e tal. Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.